Boa tarde. Com satisfação, em nome da vice-presidência de futebol, da direção do Esporte Clube Internacional, viemos aqui hoje apresentar o atacante Leandro Fernandes, atleta que vem compor o nosso grupo naquilo que é filosofia e o trabalho da vice-presidência de futebol, na busca por qualificar, dar ferramentas e alternativas à nossa comissão técnica, visando manter a competitividade e buscar os objetivos que o Internacional tem ao longo dessa temporada. O Leandro Fernandes vem do Independiente, um jogador que tem sido monitorado também pelas suas características, pela forma de jogo, naquilo que é o modelo de jogo proposto hoje pelo Internacional e pela comissão técnica liderada pelo Eduardo Cudê. É um jogador acostumado com jogos internacionais, com decisões, campeão da Copa Sul-Americana em 2017, um jogador que tem como característica o chute com as duas pernas, a mobilidade, a velocidade, tem também o tema da bola parada como uma das suas virtudes e principalmente aquilo que já demonstrou desde o primeiro contato que fizemos, uma gana, uma vontade de vestir a camisa do Internacional e eu tenho dito aqui a cada anúncio que fizemos e percebemos que isso tem sido fundamental para que a gente possa compor um grupo de atletas comprometido com essa caminhada e com esse trabalho. Não é diferente, temos certeza que Leandro Fernandes vai nos ajudar muito nessa caminhada e que ele seja muito bem-vindo aqui no Internacional, um clube que irá acolher, como tem acolhido a todos que aqui chegam, da melhor forma possível, dar condições para que ele possa exercer o seu trabalho e eu tenho certeza que juntos nós vamos trazer grandes alegrias à torcida colorada. Seja bem-vindo, Leandro. Bom, boa tarde a todos. Só complementando aí as questões relacionadas ao contrato do Leandro, que na verdade viabilizou a chegada dele, foi o fato dele ter iniciado o seu contrato com o Independiente da Argentina, uma elevada média de gols por onde passou, isso é importante para nós, nós buscávamos, necessitávamos de mais atacantes, um jogador que, como disse bem o Alessandro, já era monitorado aqui pelo nosso Centro de Análise e Prospecção de Atletas, mas que teve a chancela do CUD quando nós disponibilizamos à Comissão Técnica os nomes possíveis nesse momento. Lembrando que a participação do Leandro foi decisiva na questão da tomada de decisão, ele tinha situações encaminhadas inclusive para a Europa, então vale ressaltar aqui que ele e o seu agente entenderam o Internacional como realmente um grande projeto que é, e ele fez de tudo para estar aqui o mais rápido possível, já está treinando, agora é uma questão realmente de regularizar a situação burocrática dele, que a gente espera finalizar na próxima semana. Vem com o contrato conosco até o final do ano que vem, e vai ter aí tempo suficiente para mostrar as suas virtudes, as suas qualidades que o trouxeram até o Inter, e a gente está bem esperançoso aqui que ele tenha sucesso. Então, da nossa parte, realmente desejar muita sorte, dizer que o Internacional aqui, através de toda a sua infraestrutura de pessoas, principalmente, vai dar as melhores condições para ele, aqui no Inter, evoluir cada vez mais na carreira. Tá bom? Seja bem-vindo e conte conosco aqui. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tudo bem, Leandro? Boa noite a você. Seja bem-vindo aqui a Porto Alegre, ao Internacional. Eu queria perguntar para você, começar perguntando, eu queria que você se apresentasse e falasse sobre as suas características, e também como que você se encaixa nesse modelo de jogo proposto pelo técnico Eduardo Cudê. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Sim, eu acho que vou encaixar bem na forma de jogar que tem o treinador. me sinto mais cómodo nessa posição, jogando com outro punta, assim que, ojalá que me adapte rápido aos companheiros e ao jogo. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Rodrigo Caetano e o Alessandro Barcelos acabaram de destacar que você tinha outras propostas. Pelo menos aqui a gente teve uma informação de que você poderia ir para a Espanha, e você acabou aceitando o Inter. Por que você escolheu o Inter nacional, tendo essas outras possibilidades, inclusive na Europa? E o que foi determinante? O que pesou nessa sua escolha para chegar em Porto Alegre agora com a camisa do Inter? Me sedujo a proposta. Hablé com o treinador. Me contou um pouco a forma de jogo, o clube. Eu já conhecia o clube por Víctor, que conozco a Víctor. Eu já estava ao tanto da situação, do que é o Inter. E não o dou em um minuto quando tive que decidirme, decidi. E aqui estamos à ordem. Leandro, boa noite. Você foi jogador muitos anos enquanto Cudê era o técnico do time rival, né? No clássico Racing Independiente. Você tem acompanhado já o trabalho do Cudê que ele tem feito no Inter, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho. Você acredita que o estilo dele já está totalmente implementado no Inter? É parecido com o estilo que você enfrentava lá na Argentina, com o Racing? Sim, nos temos enfrentado lá no Clásico Rival de Avellaneda. E, bueno, hoje estamos aqui, de la mano, no mesmo equipo. E, na verdade, me pone muito contento. É um grande treinador. E, espero que eu possa aprender muito e lhe possa dar muito também a ele. Leandro, boa noite. A gente sempre acompanha um processo de adaptação para os jogadores estrangeiros que chegam no Brasil. Às vezes, precisam de um tempo a mais. Se eu não me engano, você é o oitavo estrangeiro que está chegando no Inter. Tem muitos gringos e muitos argentinos também. Isso vai te ajudar? Você acredita nesse processo de adaptação? Se você puder falar um pouco mais para a gente dessa conversa com o Cuesta, o que você perguntou, que referências ele te deu, por favor? Sim, sempre é mais fácil quando há companheiros argentinos. Mas, desde que cheguei ayer, me trataram muito bem. Me fizeram sentir bem desde o primeiro momento. E, na verdade, estou muito contento com isso, por o tratamento. E por como me recebeu a gente aqui do Clube. A verdade é que é muito mais fácil quando você conhece alguém e se faz mais amena a adaptação. Clique o microfone e come up, por favor. Agora sim. Renata, eu me tomo o microfone. Certo, certo. Leandro, antes tu falou que, além da proposta, algo que te seduziu bastante, ou que foi importante, para que tu fechasse com o Inter, foi a conversa com o Eduardo Cudê, o treinador do Inter. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais para nós o que que teve nessa conversa que tu achou mais interessante, o que que ele te falou sobre o Inter, e como tu te imagina jogando nesse time do Eduardo Cudê. Sim, a verdade é que ele me transmitiu que era uma linda oportunidade, que por aí podia chegar a encajar bem no esquema de jogo que tem ele, e me contou um pouco do clube, de como se vive o futebol aqui, e não o dude, ele disse que me seducia muito a proposta, e eu acho que vou encaixar bem, ojalá que me váia adaptando com o correr dos dias, da semana, dos treinamentos, da forma, a conhecer um pouco mais aos companheiros para poder ajudar o que possa dar e que o Inter váia para adelante. Boas tardes, Leandro, que seas muito bem-vindo aqui em Porto Alegre. Ayer estive conversando com Fabio Verona de Olé, que conhece muito o Independiente e o seu futebol, e Verona, comparo o seu estilo de jogo com Marco Ruben, por exemplo, que conhecemos muito bem aqui, de Atlético Paranaense. Concordas com Verona? É mais ou menos algo como Marco Ruben que vamos assistir aqui. E outra questão, você acha que o Inter pode repetir o sucesso de uma formação como foi em Central, como foi em Racing, por exemplo? A ver, eu tenho uma forma de jogar, que eu gosto de jogar sempre com um deputado de acompanhante, me gosto de mover-me muito, manejo as duas pernas, e tento de não dar por perdida nenhuma pelota. E espero que por aí possa implementar o que lhe deu resultado ao treinador aqui no Inter, sim? Isso foi conversado contigo, como é que tu pretende lidar com essa situação dos árbitros brasileiros por aqui, já que tu também teve algumas expulsões no futebol argentino, Leandro? Bom, a verdade que em isso por aí han sido por protestas ou por doble amarilla, de ir a todas sem medir as consequências, mas eu acho que foi mais que nada por isso as expulsões que eu tive, mas com o correr dos tempos, dos anos, você vai ganhando mais experiência e vai melhorando nesse aspecto. Leandro, boa noite. Você tem um histórico bom nos clássicos entre Independiente e Racing, né? Eu queria que você falasse o que significa um clássico para você e como você pretende jogar um próximo Grenal. Ojalá, ojalá vai ser um lindo desafio, ojalá que chegue pronto para poder, para poder disfrutá-lo. He visto partidos por internet, mas são todos diferentes, cada partido é diferente, assim que ojalá que pronto chegue esse momento para estar à altura. Fernandes, bem-vindo ao Internacional. Eu queria saber de ti como tu estás fisicamente e em quanto tempo tu acredita que poderá jogar pelo Internacional? Hoje, hoje, entrenei, entrenei bem com os companheiros e, na verdade, me sinto bem e isso já vai depender do que veja o profe, o treinador e o que necessite. Eu estou à ordem e ojalá que pronto possa estar à par aí com meus companheiros para poder ajudar o equipo. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo ao Porto Alegre, ao Internacional. A minha pergunta é simples. Eu estive vendo alguns vídeos e, principalmente, depois daquela conquista que vocês tiveram diante do Flamengo, da Sul-Americana. Você é um jogador muito, mas muito sanguíneo. E nessa entrevista que você concedeu a um colega lá na Argentina, você falava muito dessa questão de doar e de ser muito aguerrido e brigar com os adversários, principalmente em clássicos. Eu queria que você falasse um pouco da sua característica, que você bate muito bem, faltas, chuta de fora da área e, muitas vezes, você entra dentro da área como se fosse um centroavante de camisa número 9. Ah, sim, sim. A verdade é que não me gusta perder nada. Me gusta... Sou muito competitivo e sempre tento de ir para adelante, por aí sem medir as consequências, mas sempre com respeito. E a verdade é que sou aguerrido, me gusta chocar a os defensores, não dar nenhuma por perdida. Essa é a minha forma de por aí viver os partidos. E a minha forma de por aí... Tchau, tchau.